Estou aqui na conta do Ícaro2101, que ganhou o sorteio de 110 dólares na conta dele. 40% de bônus usando o cupom ator, esse é o segundo vencedor dos sorteios de 110 dólares. Vai entrar 154 dólares, com certeza ele é flamenguista, porque aqui é Flamengo, porra. Se não for, agora é. Depositamos 110 dólares na conta dele e a gente quer uma Casey Radnett de 200. Primeiro a gente vai clicar aqui ó, 1.38 só pra gastar o azar, só pra gastar o azar. Aí a gente vai aqui de novo, mais uma vez pra gastar o azar. Poxa, esse aqui dá bom, mini. Imagina se dá bom, gastamos o azar. Agora, quem curtir vai ser me... Eu vou meter essa musa. Copom ator, 40% de bônus. Acabamos de ganhar uma faquinha. Depositamos 110 dólares pro inscrito. Levamos uma faca de 200 dólares. Uma Casey Hardnett. Com 20% de chance. Não precisávamos de tudo isso, porém garantimos na certa. Usando o cupom Azul, você vai participar do sorteio mensal de 14 facas Doppler. Apenas nesse mês de outubro, dia 1º de novembro é o sorteio. 14 facas Doppler, 36 mil reais. Então, além do inscrito ter profitado, ele ainda pode ganhar uma dessas 14 facas. Porque ele vai ter 100 chances de ganhar, pois depositamos 100 dólares pra ele. Agora, vamos esperar chegar essa faca do inscrito. Pega a visão. Eu tô com 14 dó aqui na conta do inscrito. Impossível, eu sei que dá errado. Aí, pro inscrito, deu bom? Quarta que deu certo, pro inscrito e com Alpe. Porra, pro inscrito, nós depositamos 110, tiramos 200 e lá vai a pedrada. Aceita aí, papito, a sua Alpe, porra. Caralho, adesivo da 9Z pro pôrnenado e da London conspira-se. Aceita essa porra dessa Alpe, irmão. Aceita aí, papito, rapidão, bora, bora, bora. Aceita a Alpe aí, papito. Caralho, que Alpe foda. É o cupom ator, 40% de bônus. Aceita aí, papito. Aceita aí, papito. Aceita aí, papito. Aceita aí, papito. Aceita aí, papito.